Eduardo, sua partida calou o nosso paraíso, comoveu os corações da comunidade, mas não seu legado. Siga na paz de Deus. Se eu tivesse o poder de voltar ao meu passado, eu não mudaria nada. Aproveitarei em dobro cada momento ao lado das pessoas que me fizeram sentir amado. Daria um abraço bem apertado e voltaria para o meu presente. Daria um sorriso de canto de boca e olharia sua mente para frente, agradecendo Deus sempre. Vamos rompendo, que a vida não para. Ela é um sopro e nós um vento no meio do nada.